Only Murders in the Building é uma das comédias mais divertidas da atualidade e neste vídeo eu vou te contar por que você precisa assistir a série. Com uma trama repleta de suspense e assassinatos, a série protagonizada por Selena Gomez consegue arrancar risadas do espectador com o roteiro perspicaz. A trama tem como foco três estranhos que compartilham uma obsessão por histórias de crimes reais e que de repente se veem envolvidos em uma. Tudo acontece em um edifício histórico, no Upper East Side, em Nova York. É a partir daí que eles decidem criar um podcast para narrar as descobertas da investigação independente. E nem precisa falar que o trio logo se torna suspeito pela polícia. O seriado consegue captar o charme de Nova York, a excentricidade de seus moradores, ao mesmo tempo que explora com inteligência a jornada dos personagens. Confinados em um edifício de classe alta da cidade onde todos escondem segredos. Na primeira temporada, Mabel se muda para edifício anos antes de frequentá-lo quando criança. Ela não conhece Charles e Oliver e o trio se une para resolver o assassinato de outro morador, Tim Conno, que tem relação com o passado de Mabel. Já na segunda temporada, os protagonistas têm que resolver o assassinato da síndica do prédio, a Bunny. A narrativa agora explora mais sobre o passado de Charles, a sua relação complicada com o pai e com a ex-enteada. Outro destaque é a presença da comodiante Tina Fey, como Cinda Cunning, a proprietária de um podcast de assassinatos que está disputando os holofotes de seu programa com Mabel, Charles e Oliver. A série ganhou terceira temporada e é exibida no Star Plus no Brasil. Desta vez, irá se concentrar em um assassinato fora dos limites do edifício Arconia. Em um salto temporal de um ano, a segunda temporada traz Oliver de volta a Broadway como diretor, mas a estreia de sua peça é interrompida por uma morte inesperada no palco. Além do elenco regular, Paul Wood está confirmado nos novos episódios. E se você gosta de séries de TV, não deixe de se inscrever aqui no canal do Pop Series para acompanhar todos os lançamentos do streaming. Eu te espero no próximo programa. Até lá!